O que o Senhor nos sustentou? O que o Senhor nos sustentou? O que o que faz a separação de Cristo e nós é o pecado É nossas mãos sujas Mas se você chegar com fé, com confiança Se separando do pecado, das coisas que não agradam a Deus Deus tem uma palavra a você nesta manhã Uma palavra de vitória Uma palavra de alegria Uma palavra para que você venha se arrepender dos seus pecados Que foi para isso que Cristo veio Que temos o poder de decidir, de escolher Que nós precisamos reconhecer que somos pecadores Reconhecemos que sem Cristo nada podemos fazer Deus está pronto, está aberto Está sempre de braços abertos a te receber Porque Ele é o bom pastor Ele dá vida pelas suas ovelhas Está escrito em capítulo 10, seu versículo 11 de João Deus, Deus, Ele é o bom pastor Ele dá vida pelas suas ovelhas E este dia É o dia que Deus preparou para você Ouvir esta palavra Se arrepender dos seus pecados E vim para Ele Porque Ele fala em João 14, 6 Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Para não me alongar muito Eu queria falar hoje Do capítulo 10 O capítulo 10 me chamou a atenção Porque Ele fala que Jesus é o bom pastor Observe, na verdade, na verdade Eu digo que aquele que não entrar pela porta No porral das ovelhas Mas sobe por outra parte A ladrão e salteador Aquilo, porém, que entra pela porta É o pastor das ovelhas A este porteiro abre E as ovelhas ouvem a sua voz E chamam pelo seu nome As suas ovelhas E as traz para fora Versículo 8 Todos quantos vierem antes de mim Sou ladrão e salteador Mas as ovelhas não ouviram Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Salvar-se-á E entrará E sairá E achará pastagem Versículo 10 O ladrão Satanás, ele está falando de Satanás O ladrão Não vem senão a roubar Matar E destruir E o fim Para que tenha vida E vida Com abundância Versículo 11 Eu sou o bom pastor Aleluia O bom pastor Dá a vida Com os seus ouvintes Queridos Quando nós começamos a observar Esta palavra Esta palavra de Deus Que Deus tem nos permitido A estar nesta manhã ouvindo Ele fala que ele é o bom pastor E que ele dá a vida Pelas suas ouvintes E na parte B do versículo 10 Ele fala que Veio para te dar a vida E vida com abundância Queridos Eu vou dizer a vocês Que as coisas são fáceis Mas a gente passa Com alegrias lúteis As dificuldades Do casamento A dificuldade Da criação dos filhos A dificuldade do trabalho A dificuldade Da vida cotidiana Mas Com Cristo é diferente Você passa com amor Você passa com mansidão Você passa com longanimidade Temperança Amor ao próximo É isso Que o Espírito Santo faz A partir de quando você Levanta a sua mão E decide Segui-lo Independente da situação Independente da circunstância Jesus Ele fala em João 14,6 Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Cristo nesta manhã Está falando com você Querido Eu tenho certeza Eu tenho certeza E eu sei Porque o Espírito Santo Tem me testificado Nesta hora Neste momento Ele fala que ele é o caminho Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Ninguém Deus rejeita ninguém Queridos E Mateus fala que Um dos fariseus Um dos fariseus Falando Tendo aquela conversa Ele se assenta No meio dos pecadores E das prostitutas Aí ele disse Eu vim Para os doentes Não para os sãos Queridos Queridos Eu sou doente Você é doente Nós somos pecadores Nós necessitamos Da graça do Senhor Necessitamos Que decidamos De ir Para os caminhos Do Senhor Porque Seguir a Jesus É a melhor coisa Que você pode fazer Na terra É a melhor coisa Que você pode se decidir Não existe dinheiro Não existe família Não existe nada Cristo Deus Está acima de tudo E acima de todos Como diz o nosso presidente Mas Deus Tem uma oportunidade Nesta manhã E ele tem falo Para você Que ele é o bom pastor Ele deu a vida Ali na cruz Por mim E por você Observe aquele gesto Quando ele já estava ali morrendo Tinha dois ladrões Um preferiu Falar coisas desagradáveis Ao nosso Deus Ao nosso Cristo E o outro preferiu E reconheceu A oportunidade Naquele momento Observe que Jesus Cristo Está te dando Esta oportunidade Nesta manhã Esta é uma grande oportunidade Ao qual o nosso Salvador Nos deu De decidirmos De escolhermos Porque antes Não tínhamos Essa oportunidade E Jesus Nesta manhã Vim falando para ti Querido Venha do jeito que estás Se decida Procure o escameu do Senhor Porque só Jesus É a salvação Observe Aqui Que o nosso irmão Estava ali na cruz O ladrão Ele não deixou Passar aquela oportunidade Que aquela lei Era uma grande oportunidade E olha o que diz Mateus Mateus Levi Estava ali Para mim Para mim Para você De buscar o Senhor Se separar De vir do jeito que está Porque ele não se interessa Do jeito que você está O que você fez Deus Ele quer saber Ele quer saber O que você vai escolher Nesta manhã Deus tem colocado Para você O céu A oportunidade De servi-lo Porque a oportunidade De servi-lo É única Não tem outra E o próprio Deus Fala em João 14 E mentiu também Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Este é o que me ama Para você Amar a Deus Para você amar O seu próximo Você se separar Deste mundo Você tem que guardar Os mandamentos De Cristo Não adianta Você Servir A imagens Não adianta A você acreditar Em A vida Após a morte E depois Ir para Outro lugar Ir para outro lugar Não Você retornar Para a vida Novamente No corpo de outra pessoa Não existe isso A Bíblia não fala isso Morreu Segue-se o juízo Amados Queridos Eu louvo a Deus Porque Deus é bom Deus está Nesta manhã Falando conosco Falando comigo Falando com você Que sem mim Nada Podês fazer Querida Compartilha Esta palavra Se inscreva Viu Pura o dedo No like No nome de Jesus Porque Deus é bom O tempo todo Tá bom querida Fica na paz De Cristo e Jesus E que Deus te dê Um dia maravilhoso Paz Langüést Amado